Qual palavra que falta em meu idioma Pra você se ligar de uma vez que essa ausência é meu tédio Diz pra mim qual é o sonho que falta em minha cama Pra você deitar e deletar meus pesadelos Mas pensando bem, ninguém ama por duas pessoas Sou mais eu, admito, não sei se vou sobreviver Mas vou lutar, eu vou vencer E agora o meu ideal é tentar te esquecer Virar esse jogo, ganhar de você Te vejo no final da história E agora vou bater de frente com a solidão Não sou mais fantoche em tuas mãos Essa foi a última lágrima Essa foi a última lágrima